Oi pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vim compartilhar com vocês a receitinha de uma esfoliante caseiro ótima pra tratar celulite, tá? Tem várias pessoas que usam essa receitinha também pra tratar gordura localizada eu nunca usei pra essa finalidade, mas eu acredito que funcione pelo fato de conter a canela, e a canela a gente sabe que é termogênico, né? Então já vai ajudando aí a quebrar os nódulos de gordura, mas enfim o foco aqui é celulite, tá bom? Então é super facinho de fazer, tem como você tratar a celulite em casa de forma barata e com receitinhas caseiras, sim, tá? Melhora muito a aparência da tua pele e eu já vou dizer pra vocês o que é que vocês vão precisar pra esse vidinho ficar tão longo, o pessoal não tá reclamando, né? Enfim, primeiro é um potinho, vocês vão precisar de um potinho gente, eu sempre, o meu tá meio sujinho assim, eu lavei mas é porque o óleo meio que mancha um pouquinho aqui eu sempre preparo meus esfoliantzinhos aqui e deixo lá no banheiro, tá? Então, potinho, um óleo corporal eu gosto muito de fazer o meu esfoliante corporal gente, assim, eu faço, eu esfolio o meu corpo duas vezes na semana e o rosto uma vez na semana e sempre com esfoliante caseiro uma vez ou outra eu esfolio o rosto assim com aqueles esfoliante que já vem de pronto, sabe? mas assim, é muito raro só quando eu tô com um saco pra preparar tô com muita pressa porque o esfoliante aqui pro corpo eu preparo e deixo no banheiro agora no rosto, pro rosto que eu já faço diferente eu não deixo preparado lá no banheiro não, tá? eu sempre faço na hora então, por isso que às vezes eu... vocês entendem? a gente vai precisar também de um óleo corporal e eu gosto muito desse olhinho aqui pra preparar o meu esfoliante porque ele é muito hidratante além de deixar um cheirinho muito gostoso na pele então, por isso que eu uso esse olhinho aqui mas vocês podem estar usando azeite, óleo de coco ou outro óleo corporal qualquer, tá? porque o olhinho, ele vai entrar com um hidratante, tá bom? então, é isso aqui que a gente vai precisar outra coisa que a gente vai precisar pra fazer é a canela em pó, tá? gente, tem que ter a canela, tá? por favor, não me perguntem se pode tirar a canela porque tem que ter a canela, tá bom? então, se for pra fazer o esfoliante pra tratar a celulite, é necessário agora, se vocês quiserem fazer um esfoliante só por esfoliar o corpo, assim, renovar e ajudar a pele a produzir mais colágeno aí, não quer utilizar a canela, beleza, tá bom? mas se for pra celulite, tem que ter a canela, tá bom? desculpa estar insistindo, assim, no assunto e uma outra coisa que eu vou utilizar é o sal do Himalaia preto vem da versão rosa também, tá? se vocês quiserem colocar o salzinho rosa vocês podem estar trocando pelo rosa ou então, gente, vocês podem fazer com açúcar mas agora eu vou fazer com sal preto então, eu já comprei uma quantidade exata e, ó, 100 gramas aqui tem que é o que eu vou utilizar eu paguei 5 reais super barato, tá vendo? então, vocês... eu vou colocar 100 gramas do sal, tá? se vocês forem usar açúcar 100 gramas de açúcar ou qualquer outra coisa pra agir como esfoliante 100 gramas, tá bom? então, eu já vou colocar aqui no pote, ó esse salzinho todo ó, já coloquei, tá aqui, tá? e a canela, gente vocês não vão colocar mais do que uma colherzinha é super pouquinho e se vocês soubessem o cheirinho que fica esse esfoliante fica um cheirinho que é uma delícia, sabe? mistura o cheirinho de canela não sei se vocês são fãs, assim, de canela como eu eu gosto muito de cheirinho da canela mas, tipo... fica o cheirinho da canela com o cheirinho do óleo, sabe? com a delícia então, é isso aqui, ó só isso aqui da canela, tá vendo? bem pouquinho então, eu vou colocar aqui dentro a canela com sal e agora, eu vou colocar o problema de eu falar pra vocês, assim por quantidade é porque eu coloco a olho, sabe? eu não coloco pra, tipo cobrir o... o sal com a canela ó, eu não sei se tá dando pra vocês verem, tá? porque eu tô bem em frente com a luz mas, tá mais ou menos aqui, assim então, eu vou só adicionando deixa eu olhar aqui pra não estragar, gente então, eu vou colocar aqui, assim isso aqui eu não sei quanto que vocês adicionam porque eu vou colocando e vou misturando eu só vou mostrar pra vocês a consistência que eu deixo o produto e, pra mim é a quantidade exata de óleo que eu adiciono, sabe? porque eu não deixo ficar líquido aquele negócio aquele olhinho, assim vazando, sabe? por cima quer dizer, vazando foi ótimo, né? mas, gente, ó eu deixo assim, ó pronto o que eu coloquei já foi suficiente olha só como é que fica, ó não sei se tá dando pra vocês verem mas, tipo fica assim, ó não fica nada pastoso nem... jamais vai ficar tipo, isso aqui não derrete, tá? porque eu tinha feito uma receitinha e a menina tinha me perguntado se o açúcar derretia e tal não, gente não derrete não, tá? então, ó o cheirinho fica muito, muito bom mistura bem e vocês vão adicionando óleo vai misturando adiciona, mistura até ficar assim só o... esse... o sal ele fica meio que molhadinho com o óleo, sabe? mas não vai ficar é uma mistura cremosa jamais, gente fica assim, ó tá vendo, ó ó fica assim, tá vendo? então, pronto é só isso mesmo, tá? é uma receitinha bem rápida bem básica mas que funciona super então na hora do banho aquela regiãozinha lá ou então no corpo todo como eu eu aplico no corpo todo principalmente eu capricho na massagem na área que eu tenho celulite tipo eu aplico muito no abdômen tá? aplico também na região do bumbum do culote nas pernas aplico faço aquela massagem assim, bem caprichada mesmo duas vezes na semana depois disso vocês hidratam a pele com hidratante aí que vocês usam que vocês gostam tá bom? bom, galera é isso eu espero que vocês tenham gostado da minha diquinha quem gostar não esqueça de deixar um gostei aqui de clicar no like aqui pra mim tá bom? e se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos beijo obrigada por assistir e até a próxima tchau